A melancolia é como um vento assoprar Lançando sombios, espalhando terror O som dos passos traz à tona Motivações que morreram em nós Seus pequenos olhos podem notar A esperança não vai desistir Tudo que a gente desejou encontrar Vai esse futuro nos dar Sorrisos podem disfarçar A solidão de quem vive a vagar Sob o escuro na missão De luzes acender Vejo não ser nada, digo é só outro Um adeus a mais não vai me machucar Mas meu coração sai machucado no fim Sem ninguém a sangrar Não enxergando mais a luz É inevitável um dia morrer Outro nasce mesmo Não querendo ver o tempo passar Mas essa vida gera uma certeza em mim Que o que vir, do por vir Fará valer o esperar O que vir, do por vir? O que vir? O que vir?